Olá, vamos fazer uma pequena revisão sobre os verbos. Verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Indicam ação, aquilo que você faz, como estudar. Indicam estado, é, está. Fenômeno da natureza, como chover, ventar. Os verbos podem ser, podem ter diferentes modos. No modo infinitivo, infinitivo, o verbo não está conjugado de maneira nenhuma. Ele termina em R, por exemplo, esse que a gente acabou de dizer, estudar. No modo indicativo, ele indica algo que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer com certeza. Por exemplo, estudo, eu estudo, nós estudamos, nós estudaremos. Eu estudo, eu estudei. Esse é o modo indicativo. No modo subjuntivo, ele mostra uma dúvida, algo que pode ou não acontecer. Subjuntivo. Então, aqui, algo que pode ou não acontecer. Também temos o modo imperativo. Que é aquele que dá uma sugestão, uma ordem. Então, eu digo para você, estude. Estou dizendo para você estudar. Estude. Também tem o gerúndio. Que é aquele que indica uma continuidade. E termina em NDO. Estudando. Estudando. Os verbos do indicativo vão variar de acordo com o tempo. Os tempos que nós estudamos até agora são passado. Que nós também chamamos de pretérito. No passado, então, estudar. Eu estudei. Você estudou. No presente, eu estudo. Você estuda. E no futuro, eu estudarei. Você estudará. Aqui, eu disse... Eu mostrei duas pessoas. Eu e você, né? Primeira e segunda. Aqui, nós vamos nos lembrar quais são as pessoas em que o verbo pode variar. Então, veja só. Nós temos aqui... Uma... Duas... Três... E nós vamos nomeá-las justamente assim. Justamente assim, numerando. Então, a gente tem a primeira pessoa... Segunda pessoa... Segunda pessoa... E terceira pessoa. E nós também temos... Plural e singular. A primeira pessoa do singular, sou eu. E do plural, somos nós. Segunda pessoa do singular, tu. Do plural, vós. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. E do plural, eles ou elas. Também, para você se lembrar, você pode anotar o seguinte. Primeira pessoa é quem fala. Eu, eu estou falando, eu sou a primeira pessoa. Segunda pessoa. Com quem se fala. É a quem você se dirige. E a terceira pessoa é de quem se fala. Beleza? Então, aqui a gente tem uma pequena revisão sobre os verbos. Se você gostou, é muito importante que você deixe seu like. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima.